E toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal animal Bom pessoal, começando aqui mais um vídeo do canal animal Já mostrando aqui o quintal Aí a gente viu esse monte de plantas e flores Lindo demais, né gente? Muito lindo, olha aí, quem gosta, acho que essa daqui é hibisco E aqui, essa daqui é roseira Nós temos umas roseiras Enfim Aí você olha assim, nossa, quanta folha, né? Por falar nisso, ó Aqui, ó Uma maré fedida pra vocês Aqui, ó Bem disfarçada na florzinha, olha lá Totalmente verde, danadinha Pensei que eu não te pego não, menina? Bom, então, o que eu ia falar pra vocês? A gente vê esse monte de folha, né? No máximo tem folha e flor, pronto Só que, vocês estão vendo Aqui, ó Deixa eu ver se aparece meu dedo Aqui, ó Tá Eu vou tentar abrir aqui as folhinhas De um jeito Eu não sei se vai dar pra ver direito, hein gente? Vou tentar abrir as folhas Um jeito, ó Tá mega escondido Folhinhas da licença, por favor Já dá pra ver Uma coisa aqui, ó Deixa eu ver aqui Aqui Só pra vocês terem uma ideia, gente Olha aí, ó Tinha que ser canal animal, né? Oi, bichinho Você veio aparecer Eu gosto de me exibir, gente É, a Tia Mila tá querendo mostrar um negócio mega legal de bacana Mas eu sou mais legal que o que ela vai mostrar, entendeu? Então eu tô dando uma volta aqui na mão da Tia Mila Entendeu? E é isso Né? Enfim, a Tia Mila tá na dúvida Se eu sou mosca Vou aí Haha Vou deixar ela na dúvida Tchau, galera Hum Pra vocês verem, né? Como os flagras acontecem de repente Então vamos voltar Aqui Dá pra ver Uma coisa que você viu Aqui Tem uma senhora folha aqui, ó Lá dentro tem mais folhas E, ó Tem um ninho Tem um ninho Eu não sei se consegui Ela viu Cadê? Gente, eu tô muito Eu sei que passarinho que faz esse ninho, tá? Eu já vi os passarinhos com os ninho Eu tô só vendo uma forma de mostrar pra vocês o ninho Ah, por aqui é melhor Aqui, ó Dá pra ver a entrada do ninho Por enquanto não tem passarinho nenhum Mas Pra quem não sabe, então Não tem ovinho também Pelo menos que eu saiba É um casal de pardal, galera Um casal de pardal Que tá construindo isso Minuciosamente Olha aqui, ó A ramificação do ninho, gente Bom Primavera tá chegando Em breve teremos bebês Dando umas choradinhas aqui Então vamos torcer, né? Enquanto isso Tem outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Vamos lá Então aqui Tava aí Era só uma mesa que ficava aí Então ali é o ateliê da tia, né? De frente pra piscina Coisa bem gostosa Aí a gente olha aqui Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Mais uma coisa muito curiosa Deixa eu ver Tá aqui embaixo, galera Vespas Oi, vespas Dá pra ver, galera? Quantas tem aí? Eu vou ver se eu consigo pegar um foco melhor Pera aí Ó, ó, ó Dá pra ver elas Bem daqui, ó Vesponas Debaixo de uma mesinha Improvisada aqui Pra decorar o jardim Aí, ó Uma mesinha Num tronco Que tava sem nada Era um tronco cortado E olha aí o vespeiro Oi, vespas Ó, galera A gente tá aqui Meio que acumulada de trabalho Entendeu? Não dá pra dar muita atenção aí pra vocês Tem uma folha aparecendo, tia Mila Tem uma melhora aí, nós É Para de tremer a câmera, tia Mila Por favor, né? Nós tem que aparecer bonita Ó, ó Como a gente trabalha, galera A gente não para Sério A gente trabalha de noite De dia De madrugada Entendeu? Fazendo casulos Dos bebês Vespinhas É O pessoal tem medo da gente, né? Porque a nossa picada Dói pra caramba Eu já aviso, entendeu? Mas assim Como tia Mila Fica meio longe A gente Sabe que ela Não causa perigo pra gente Porque a gente só fica Quando se sente ameaçada Entendeu? Então, de Buenas Nada como ficar famosa No canal animal, né? Galera Porque vespas A natureza precisa também Vocês pensam que é só abelha? Não é, não Pesca também é muito importante Principalmente com esse monte De sapatinho de judia Aí, ó Quanta flor linda A gente tem aqui, gente Ó Ó E aí nós fizemos A nossa casa disfarçada Mas tia Mila descobriu Aliás, a Tia Mila tem um olho, né? Te contar Descobre tudo Tchau, pessoal Vai mostrar os outros bichos aí, Tia Mila Vai Pois é, galera Pelo visto, Dona Troia Tá aqui de Buenas, né, Troia? Aí, ó Ó o reflexo na piscina da nossa parede Que linda Parece obra de arte, né? Ó que legal E a Dona Troia aqui De boa Na beira da lagoa Né, Troia? Você tá olhando o que, filha? Não tem gato no telhado, não Tô vendo nenhum, gente Alguém tá vendo bicho aí? Eu não tô vendo nenhum Não tem bicho, não, mãe Tem bicho, não Tô pegando um bronze na sombra, entendeu? Porque eu já sou muito preta Então eu não preciso de sol Mas eu tenho que ficar tendo Porque a qualquer momento Pode surgir gato na parada, entendeu? Então eu tô falando com vocês, galera Mas eu tô de olho lá no telhado É porque Tem que ficar de olho mesmo, entendeu? Pra mim, gato É... Ah, sei lá Eles são mega chatos, entendeu? Ficam brincando Pico-escondo de cachorrão E faz gente tola Entendeu? Um dia eu pego eles Um dia eu pego, entendeu? E... Só que é difícil, viu? Esses gatos são pior que macaco Como conseguem subir em árvore? Gente do céu Cachorro deveria nascer com asa, galera Sério Cachorro deveria aprender a voar Porque... É difícil brincar de pico-escondo de cachorrão Com esses gatos, viu? Tudo danadinho É, é isso mesmo Ah! Resolvi olhar vocês Ah! Que sono, gente É... Quando o dia ficar meio assim, entendeu? Dá um soninho É sério, gente É... E tô meio apetitosa também Bom, é isso Vocês ficam aí com o meu close lindo Se a Tia Mila quiser filmar mais alguma coisa lá filma Porque eu me despeço por aqui Tchau, galera Tchau, galera É... Sei lá se vai ter outro vídeo Em todo caso, se tiver Até a próxima Bom... Bom... Cá estamos, então No quintal de trás Ah... Olha lá Gisele exibida Ela sabe que tem câmera Aqui, ela fica se exibindo, galera Olha lá, olha lá Olha lá que exibida Gisele, eu não tô filmando você Ó, tô filmando meus cachorros Bebendo aguinha Tô trocando aguinha É... É... Com sede Pra variar, eles já comeram tudo Pelúcia aqui Oi, Pelúcia Ai, tá meio contra a luz, galera Tá meio contra a luz Quem tá vindo aí? Oi, Madalena Tudo bom? Ai, não quer nem saber Zorei aqui Pelúcia aqui Alguém tá vendo mais gata ali? Eu não tô enxergando Não sei o que eu tô filmando Não sei Madalena ficou ali Opa, tô vendo uma orelha aqui Com o rabo também Quem é? Tem calzitas? Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Ixi Só se for de longe, galera Só se for de longe Não tô enxergando, não Aqui Aqui o mexerica Mexeriquinha tá comendo E ali, ó Paçoquinha E aí, mexerica? Você tá comendo, é? Não, eu tô... Eu tô... Fazendo uma cenaria, entendeu? Claro que eu tô comendo, né, mãe? Você acha que eu tô fazendo outra coisa? Aí, você tá vendo que eu tô comendo? Por que pergunta? Eu, aí, parece que não sei Esses humanos, né? Fazer cada pergunta Nossa, Maria Viu? Sério Às vezes eu beco as estribeiras Desculpa aí, mãe Mas é que a pergunta É meio assim, assim Meio que uma Gapalhada Tipo assim, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, né, mãe? Perguntar se eu tô comendo Quando eu tô comendo É meio Ótimo, ótimo, ótimo Sério Entendeu? Você não quer ver uma outra, não? Eu tô aqui de boca cheia Rói, coisa feia Maia brincando Maia, eu tô brincando Gente, eles estraçalharam um coco Dá pra ver o ciapa aqui? Outro dia tava lavadinho Bonitinho Eles estraçalharam um coco Aqui, ó Olha quanto ciapa de coco E aí, paçoca? Oi, mãe Eu tô bem Eu tô bem Tô longe dos cachorros Tô de barriga cheia Sobreteração aqui Sobou ali, ó Pra quem quiser comer depois, né? Porque Aí, ó Tem umas patas de gato aí em cima Tem gato aqui Gato aqui Gato aqui Ó, tá abrindo a boca Comendo cação Tem pé de gato aqui Tem mais gato aqui Caramba Quanto gato, hein, mãe? Haja gato numa casa só, aí, ó Isso aqui acho que é uma pantalha negra É muito preto Isso aqui Tá com cara de Isso é A Brunela Porque ela tem aquela corzinha na cabeça Sabe? Aquela coisinha branca Assim, ó Brunela E é assim que a gente destina Isso aqui eu não sei quem é, não Sério Não sei Sério Quem será esse? Ai, ai, ai É chupeta Aqui Me enganar não Não, não é mingau Não, não é mingau não Acho que é só orelha Mas se uma é Mas se uma é Mas se uma é É só mais bonita do mundo Então é mais bonito Mais simpático Isso faz carinho, mãe Faz carinho Ó o Thor tentando ser gato, mãe Ó o Thor sobe na cadeira Aí, tá vendo? Ó Ele sobe na cadeira Porque ele acha Que é gato Acha Ai, ai Ai, ó Ó, ó, ó Quer ver que ele Estude na cadeira Porque ele quer pegar Ração de gato Só que a gente Não deixa cair, não É Bom, galera A Camila já desistiu Sabe? Sinceramente De ter potes De ração Porque todo o pote Que a gente tinha aqui, ó Estes vândalos Comeram Estraçalharam Então, sério A Camila Não desperdiço dinheiro Com isso Entendeu? Aproveita as doações Aí, aliás Galera Obrigado pelas doações Aí, valeu Entendeu? Quem clicou no link Fez doação A gente ficou mega feliz Entendeu? Não importa Se você tá doando Dois reais Três reais Um real Não importa A doação Que vale a intenção Entendeu? E não o valor Sério, gente E obrigado Pra todo mundo Que tá indo Na nossa página Comprando canecas E Camiseta E camisola E roupinha de bebê E E Enfim Tanta coisa lá Na mãe Nossa senhora Tem muita coisa lá Obrigada, viu galera Obrigado mesmo Tá? Eu vou me despedindo aqui Porque Tô Cansado Acho que eu vou lá pra cima Junto com os outros lugares Daqui a pouco Começa a nossa brincadeira Quando quer esforrar Aí a gente começa a se divertir Tchau pessoal Até o próximo Até o próximo vídeo Que eu vou decidir Se eu vou comer Ou se eu vou brincar Tchau pessoal Não sei Não sei o que eu quero Mãe Sinceramente Tô precisando De uma consulta Com a psiquete Tchau Pessoal Adoro vocês Tchau 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 Tchau